Vou apresentar a minha galera aqui, que já tá todo mundo sentadinho no sofá. Boa tarde pra todo mundo. Eu estou hoje com o Fernando Martins, que é especialista em Direito Digital. Tô também com a Liriane Guardiano, que é coach de RH. E a Débora Lucatelli, que é comerciante. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Bem-vindos, viu? Obrigado. Bom, começando, falar ali do e-commerce, que é, vamos dizer, uma profissão relativamente moderna, né? Que veio junto com o advento da internet, né, doutor? Antes de ter internet, não tinha o e-commerce. Hoje em dia, você acha que tá aumentando bastante? As pessoas não estão mais abrindo as coisas, as lojas físicas estão indo pra internet? Na realidade, a gente tem um movimento contrário. Tem gente fechando lojas físicas pra ir justamente pro comércio eletrônico, por ser uma opção que tá atingindo um público cada vez maior. Entendi, mas tem que fazer direitinho, né? Tem que fazer direitinho, porque imagina-se muitas vezes que é mais fácil abrir um e-commerce. E na realidade, ele tem muito mais trabalhos, atividades e também tá sujeito às leis como qualquer loja comum. Qualquer loja que fosse física, né? Exato. Você abriu, né, Débora, um e-commerce, é isso? Isso, isso. No que você trabalhava antes? Eu trabalhei, sempre trabalhei na área comercial de grandes empresas, eu trabalhava numa multinacional e aí eu quis ser mãe e isso não dava muito certo, porque eu viajava muito e a gente morava numa outra cidade, então minha família era distante, então não tinha como eu fazer as duas coisas. As duas coisas juntas. Então eu parei de trabalhar pra ficar um período em casa com a minha filha e logo depois que ela tava com quase dois aninhos eu sentia aquela vontade de voltar ativa, né, porque sempre trabalhei e aí eu queria tentar conciliar, né, a minha vida de mãe com a vida profissional. E aí eu pensei em montar alguma coisa que eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo estar junto com a minha filha. Então eu montei um e-commerce de roupas infantis, né, e no começo eu comecei realmente com roupas tradicionais e durante esse caminho eu me especializei num segmento que eu vi uma oportunidade diferenciada, né, e eu falei, bom, vou por esse caminho e também, assim, acho que com a experiência do dia a dia vendendo na internet, eu percebi que o que flui melhor na internet são realmente os diferenciais, coisas que realmente você não encontra em qualquer lugar. É verdade, né, e hoje a gente vai falar aqui com o doutor sobre os erros e sobre os acertos do e-commerce, né, eu queria que você ajudasse também a comentar se você passou por isso, tá bom? Sim, tá jóia. E aqui a Liriane vai falar pra gente sobre o trabalho do futuro, você acha que o e-commerce é o trabalho do futuro? Com certeza. E isso tem entrado no mercado cada vez com mais força, né, a gente tem percebido isso, a procura também pelas pessoas na sociedade tem sido maior devido ao tempo, né, a gente ganha tempo pelo e-commerce e isso também abrange um pouco mais o nosso mercado de trabalho, dando também possibilidade principalmente pra essa fase da maternidade que pras mulheres tem ajudado muito. A gente vai colocar um vídeo agora pra ver se vocês concordam comigo que vai ser assim, ou melhor, já é assim, né, porque isso já existe. Olha lá, o robô, ele tá guardando as caixas, gente. Ó, ele pega, ele coloca na prateleira, ele tira, ou seja, é um perfeito ser humaninho ali trabalhando, né, ó lá, ele consegue. Será que a gente vai ser substituído por esses robôs inteligentes, fortes, incansáveis, vamos dizer assim, né, que são os diferenciais do ser humano? Porque eles estão deixando esses robôs, além de tudo, inteligentes também, né, então, a gente vendo uma situação dessa aí, é ótimo, eu acho muito bonito a evolução acontecer, mas ao mesmo tempo é um pouco assustador, né? É preocupante, é preocupante. A inteligência artificial tá aí, né, a gente vê isso crescendo cada vez mais, porém, a gente percebe também que os profissionais hoje no mercado também vai ter que se adequar a esse novo modelo que a gente percebe aí que tá crescendo, né? É claro que eu não acredito, do meu ponto de vista, que há substituição dos profissionais como um todo, né, então, assim, a gente percebe cada vez mais os profissionais se capacitando, né, intelectualmente, buscando mais formação, mais conhecimento, né, então, isso acaba atendendo uma certa demanda que talvez o robô, ele não consegue fazer isso. É, a gente fala, né, existem tantos aparelhos, por exemplo, hoje em dia, estéticos, né, que substituem a massagem, que tira a celulite, que faz isso, que faz aquilo, mas nada substitui o toque da mão da gente, né, quando você vai numa massagista e ela tem aquela mão divina, você fala, meu Deus, eu não quero equipamento nenhum, pode ser importado, pode ser o que for, não vai substituir a mão, então, tem coisas que não tem como substituir. Exatamente, o olho no olho, o contato humano, né, e essa coisa também de se relacionar, né, é muito importante, o robô, ele meio que deixa isso de lado, né, então, os relacionamentos também sofrem com isso. Muito bem. Agora, por exemplo, né, Débora, você tem agenda? Como é que você faz pra se organizar? É, eu, eu, na verdade, assim, eu tenho um sistema digital, né, é... Você faz tudo por lá? Tudo por lá. Mas e as anotações, assim, você faz? É, na verdade, eu tenho tudo por lá, porque, assim, hoje, você, quando, vamos supor, eu preciso de ter um controle, até pra saber quando eu vou enviar, quando eu não vou, os meus produtos, eles são produzidos por nós mesmos, então... Você compra pela internet quando você está ajudando o comércio local. Então, a gente tem um tempo aí de produção, né, então eu preciso ver se o meu tempo de produção está dentro do prazo que eu preciso pra enviar, pra chegar, pro cliente usar naquela data. Então, eu tenho tudo isso no meu computador, porque eu sou uma pessoa um pouco desorganizada, eu acho, então se eu deixar anotado, eu acho que acaba, então prefiro que eu fico bem segura com eles, tudo guardado ali dentro, no digital. Boa, boa. Liriane, profissão do futuro. Ela já está no mundo digital. Ok, no digital não vai acabar, mas tiveram profissões que já acabaram, né? Por exemplo, o cara que dava aula de datilografia. É. Professor de datilografia. Por melhor que ele seja, eu não conheço nenhum. É, não. Já caiu por terra. A evolução caiu por terra. Aí, as escolas de informática, lembra? Você tinha que fazer aula de informática pra aprender a mexer no computador? Ainda existem, mas também em minoria. É, bem menos. E quais profissões você acha, assim, que vão ser as profissões do futuro? E quais você acha que estão, assim, com um tempo curto de vida? Então, eu vejo, assim, ó, o mercado, cada vez mais, né, essa concorrência exigindo mais os profissionais. Eu vejo, assim, pessoas buscando muito formação, né, formação técnica, capacitação mesmo. Eu vejo, por exemplo, uma das áreas do futuro, né, aquela psicóloga ali também que pode contribuir aqui com o nosso bate-papo. Eu vejo que essa questão de relações humanas, né, a gente tem percebido um certo desgaste emocional na sociedade, as pessoas têm entrado num nível de estresse muito grande, a tecnologia também contribui com esse nível de estresse, a gente sabe disso, até estava falando com a Débora antes de entrar no programa, que ela passou por um período muito difícil, de nível de estresse altíssimo, né, Então, eu vejo que essa parte de cuidado humano, né, de olhar as partes emocionais e psíquicas seja uma profissão aí pro futuro que a gente vai acabar alavancando. Legal. Tá garantida, Márcia. O povo tá enlouquecendo com essas coisas aí. São as pessoas que estão voltando, né, as parteiras, as dolas. Verdade, as dolas, sim, 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 por conta disso, né, por conta desse tato e olho no olho. E as pessoas têm percebido essa necessidade mesmo, porque isso acabou se perdendo por um momento, né, então agora as pessoas estão querendo reconectar essas questões humanas, eu acho isso extremamente importante. Advogado também tá garantido, não tem como substituir tua profissão, tem? Algumas partes da advocacia tem como substituir, como a gente falou um pouquinho mais cedo sobre inteligência artificial, boa parte do processo de pesquisa, de análise documental, isso já existe no mercado, softwares ensinados a fazer isso, a pesquisar, é possível, por exemplo, um robô e em alguns minutos ler leis no mundo inteiro e trazer a informação, coisa que pra gente é humanamente impossível. Mas isso nos libera pra parte intelectual do processo, de pensar, de se debruçar e realmente colocar a nossa profissão pra resolver o problema efetivamente ou prevenir o problema dos nossos clientes. Muito bem, já aconteceu de você jogar na internet algum joguinho? E aí se você vê, sei lá, que você tá jogando contra um robô, né? Às vezes você não olha e fala, mas que robô burro? Se eu fosse ele, ele não tinha feito isso. Não é verdade? Parece que às vezes ele dá um truque, mas também parece que às vezes ele não pensa como nossos seres humanos, né? Vamos falar do lado bom agora? Vamos falar das dicas boas, legais pra você montar a sua loja digital aí, o seu e-commerce. Primeiro de tudo, você tem que definir um local e um horário de trabalho, mesmo que você trabalhe na sua casa. Depois você encontra um produto-chave, ou seja, que é de interesse, né, para o público. Depois você constrói uma imagem profissional, né, o que você quer passar. Também um atendimento de qualidade, pelo amor de Deus. E, claro, você tem que divulgar, né? Tem que mostrar pra todo mundo que você tá vendendo, utilizando as redes sociais. Doutor, essas dicas aí, a gente que consome pela internet, a gente gosta, né? Você teria mais alguma coisa pra acrescentar aí, além da pessoa, da parte jurídica, talvez os cuidados que ela tem que tomar? Alguns cuidados são bastante importantes. A questão da organização, que a gente falou aqui, ela é bastante importante, porque se eu cometo uma falha na entrega de um produto, eu posso ser penalizado por isso. Existe uma falsa imagem de que trabalhar em casa, trabalhar no e-commerce é mais fácil. Ah, eu vou trabalhar de pijama, né? É muito comum essa confusão e, principalmente, se preparar pro rápido crescimento. Muitas vezes, inicia-se um processo, como foi falado, quatro meses pra primeira compra. E, às vezes, depois da primeira compra, eu tenho milhares de compras ao mesmo... Tô, que você se demorou! Num curto espaço de tempo e a gente traz pessoas pra trabalhar com a gente, pra colaborar e a gente esquece que nós temos um país onde as relações trabalhistas ainda são muito firmes. A parte de utilização de rede social, como usuário, ela é fácil. Como profissional, ela exige um conhecimento específico das ferramentas que estão por trás. Porque, senão, eu posso, ao invés de construir a minha marca, a identidade profissional, eu posso denegrir essa imagem. Isso é muito comum acontecer e teve uma explosão de profissionais especializados em auxiliar os e-commerces a fazer o uso correto dessas ferramentas. A gente se esquece que, quando a gente publica, nós estamos assumindo um compromisso. Sim, exatamente. Você tá assinando embaixo ali, né? E você tá assinando, ah, quando eu curto alguma coisa, compartilho alguma coisa, mesmo que seja meu, eu estou assumindo um compromisso perante uma sociedade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, sempre buscar uma assessoria. Se eu sou uma excelente pessoa, eu faço, a gente comentou, o biscoito. Eu sou um bom biscoiteiro, mas eu não tenho a capacidade de gestão, de comunicação, de organização. Não se cercar de profissionais que possam te dar esse auxílio e fazer. Isso é imprescindível. E muitas vezes o pessoal fala, o advogado é aquele pessoa que só fala que a gente não pode fazer. Não muito pelo contrário. Vocês estão aqui pra orientar, né? Tudo é permitido. Se você fizer detalhes no dia a dia, você evita problemas e aumenta o teu sucesso. E você falou no comecinho de trabalhar em casa, aquela coisa, eu também já quero saber de você, Débora. Mas, Liriane, as empresas estão contratando profissionais pra trabalhar em casa? Existe isso? Existe. Quero que você trabalhe pra mim, mas eu não tenho um espaço. Você vai trabalhar na sua casa. Assim, o que a gente vem percebendo, né? É que o mercado também tá fazendo essa pressão dentro das companhias, né? As pessoas têm buscado muito por qualidade de vida. Né? Então, assim, ou parcialmente home office ou então período integral. Só que aí fica a pergunta, né? O trabalho home office é para todos? Né? Porque a pessoa precisa ter uma certa disciplina, um comprometimento, uma automotivação, né? Porque... Muito focada. Então, assim, as empresas têm aderido esse método, principalmente na capital, né? Grandes cidades, talvez no interior nem tanto. Justamente por isso, por dar condições de uma qualidade de vida, mas desde que a pessoa traga o resultado esperado pra dentro da empresa. E isso já gera aquele negócio, né? De bater o ponto todo dia às 8 da manhã e bater o ponto às 18 horas, não significa que você rende mais do que um cara que às vezes trabalha das 10 ao meio-dia. É, isso mesmo. Ele fez muito mais por isso, né? Já teve aquele dia que você levantou e falou, ah, hoje eu não vou tirar o pijama de jeito nenhum, hoje eu só vou dar uma entradinha lá, porque, ó, já faz três meses, não teve nenhuma compra, vai ser um fracasso mesmo e eu vou ficar em casa. Teve esse... Teve. Eu acho que, assim, na verdade, assim, esse desânimo, não. Eu acho que, assim, teve, assim, a confusão do dia a dia, de dentro de casa, né? Tipo assim, agora eu vou fazer isso, aí toca a campainha, o cachorro latiu, né? Então tem aquela confusão do... Mistura as duas coisas. Que atrapalha. Então, assim, uma coisa que eu acho fundamental é você realmente ter o seu tempo pro trabalho definido. Porque senão, realmente, as coisas em volta viram caos. Exatamente isso que no próximo bloco a Marcia Orça vai falar pra gente. Como que você vai trabalhar em casa e vai conseguir dividir as coisas. Você já viu aquele repórter um dia que tava fazendo uma matéria e o filho dele começou a passar atrás, chamar ele, se pendurar e tal? É bem isso. Acontece, né, gente? Acontece. Mas como fazer pra evitar cada vez mais?